Então, uma vez que nós entendemos o que é um capacitor e como ele se comporta e o que depende para a sua capacitância, agora é importante a gente começar a associar capacitores, entender as características de cada associação. Essa primeira associação que nós vamos comentar chama-se associação de capacitores em série. Lincoln, quando eu associo capacitores em série, o que eu estou buscando, o que eu estou entendendo aqui, quais são as características? A primeira coisa é que eu tenho uma associação simples de capacitores, são três capacitores que estão associados em série, e eu quero saber a capacitância equivalente. O que seria a capacitância equivalente? É eu retirar esses três capacitores, colocar um no lugar, que equivale a eles, o nome já diz equivalente. Então, olha só, a primeira coisa, quando eu tenho uma associação em série, eu tenho que saber que a carga elétrica, que a carga elétrica dos capacitores, ela será o quê? Igual, ou seja, a carga elétrica do capacitor 1 é exatamente a mesma carga elétrica do capacitor 2, que é exatamente a mesma carga elétrica do capacitor 3. Então, sempre que eu tiver capacitores associados em série, todos esses capacitores irão ter o mesmo valor de carga elétrica. Tudo bem? Show de bola. Então, se eu falo isso, eu estou dizendo basicamente o seguinte, que se eu digo que o capacitor equivalente tem carga Q, então o nosso capacitor 1 também vai ter essa carga Q, ou seja, a carga do 1 também é Q, a carga do capacitor 2 também será Q, e a carga do capacitor 3 também será Q, ou seja, todos eles têm a mesma carga elétrica. Q1, Q2, Q3 vai ter Q. Exemplo, vamos supor que a carga do capacitor 1 vale 10 coulombs. Quanto que vai valer a carga no capacitor 2? 10 coulombs. Quanto que vai valer a carga no capacitor 3? 10 coulombs. Quanto que vai valer a carga no capacitor equivalente? 10 coulombs. Tudo bem? Outra característica interessante e importante é que a DDP total é distribuída. Como assim? Esse gerador está alimentando esses três capacitores. Correto? Correto, Lincoln. E aí, qual é a ideia aqui? Se ele está alimentando os três capacitores, quer dizer que uma porção da DDP desse gerador vai para o capacitor 1, outra porção vai para o capacitor 2 e outra porção vai para o capacitor 3. Correto? Vou até escrever assim, a DDP total, a DDP, vale U. A DDP total vale U. Ela vai ser igual a DDP do capacitor 1, ou seja, o quanto dela vai para o capacitor 1, mais o quanto dela vai para o capacitor 2, mais o quanto dela vai para o capacitor 3, não é? Ou seja, dá até para fazer o seguinte, se fossem 10 volts, vamos supor que 5 volts venham para cá. 3 volts venham para o capacitor 2 e o restante, no caso, 2 volts vai para o capacitor 3, né? E aí, com isso, é bom lembrar que qual é a equação característica de um capacitor? Seria a carga do capacitor é igual à capacitância desse capacitor vezes quem? A DDP desse capacitor, não é? Mas vamos pensar comigo aqui, pense comigo. Se eu isolasse essa DDP, ficaria que a DDP no capacitor é igual à carga sobre quem? Sobre a capacitância, correto? Deixa eu colocar aqui, isso. Sobre a capacitância. Hum, sabe como fazer? Vou pegar essa equação, vou substituir aqui, ó. Por exemplo, o U total seria a carga no capacitor equivalente, que eu chamo de Q, né? Todo mundo tem Q, dividido pela capacitância equivalente. Ah, é, Lincoln? É. Que seria igual à DDP no capacitor 1, que seria a carga no capacitor 1, que por acaso eu chamei de Q também, porque todo mundo tem a mesma carga, que é sobre a capacitância do capacitor 1, que é o quanto ele consegue armazenar de carga, consequentemente de energia. A DDP no capacitor 2 seria a carga no capacitor 2, dividido pela capacitância no capacitor 2, mais a DDP no capacitor 3, que seria a carga no capacitor 3, dividido pela DDP, DDP não, perdão, pela capacitância no capacitor 3. E agora, Lincoln, o que eu posso fazer? Ué, nós podemos, como todo mundo aqui, corta, 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 e corta, ou seja, isso aqui vira 1, 1, 1, e 1, e L1, ué, é exatamente isso. Logo, vou até escrever aqui, nós conseguimos chegar a como calcular o quê? A como calcular a tal da capacitância equivalente. Como que eu vou calcular a Lincoln com essa capacitância equivalente? É exatamente na equação que nós chegamos ali, ó. Vou ter capacitância, né? Capacitância equivalente, que vai ser 1 sobre a capacitância equivalente, que é igual a 1 sobre o capacitor 1, mais 1 sobre o capacitor 2, mais 1 sobre o capacitor o quê? 3. Ah, é? É. Pronto. Achamos. Essa equação, para você que já estudou eletricidade, te dá uma certa nostalgia, me dá, né? Lembra, ela lembra bastante, sabe o quê? É a resistência equivalente de resistores em paralelo, né? É, porque é o contrário, né? Deixa eu diminuir aqui a minha imagem, para você conseguir ver, né? Lembra muito, é, porque matematicamente a associação de capacitores em série é análoga à associação de resistores em paralelo. Ah, é? É. Então, Lincoln, quer dizer que aquelas regrinhas lá da associação de resistores em paralelo vai valer para capacitores em série? Sim. Quer ver? Você lembra lá, né, em resistores, quando nós tínhamos dois resistores em paralelo? Aqui, quando eu tiver dois capacitores só que em série, o que nós iremos fazer? Mesma coisa, dois capacitores em série, nós calcularemos a capacitância equivalente da seguinte forma, capacitância equivalente será igual a capacitor 1 vezes o capacitor 2 Tudo bem? Deixa eu descer um pouquinho aqui para ter um espaço melhor. Capacitor 1 sobre o capacitor 2 dividido pela soma, né? Capacitor 1 mais capacitor 2 Dois capacitores em série para calcular a capacitância equivalente nós utilizaremos o famigerado produto pela soma. Tudo bem? Nós utilizaremos o famigerado produto pela soma. Ah, é? Só que em série. São capacitores em série. Lincoln, e se eu tiver capacitores iguais em série, todos eles com a mesma capacitância. Como é que eu calculo a capacitância equivalente? Vou escrever aqui, ó. Nós calcularemos capacitância equivalente será o valor da capacitância que se repete, que é igual, dividido pelo número de capacitores em série. 3 capacitores em série de capacitância 27 Faraday. Como é que eu calculo? 27 dividido pelo número de capacitores, 3. 27 dividido por 3, 9. Tudo bem? Então, qual é o grande lance? Saber as equações? Até é. Mas o mais importante é saber as características da associação. Que a carga elétrica é igual e a DDP total ela é o quê? Distribuída. Beleza? Espero que você tenha entendido. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho